Oi meninas lindas, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. E hoje eu vou trazer o vídeo pra vocês de comprinhas do Aliexpress, o que chegou da China nos últimos tempos. Ah, peraí que eu vou pegar o papel que eu deixei ali. A minha colinha. Ai, ai. Então meninas, já aproveita e dá joinha nesse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Curtam, compartilhem com as amigas. Vou deixar os links, tá? No box de informações, tudo direitinho, como sempre. Então, eu vou pegar aleatoriamente, porque eu não sei o que chegou antes, o que chegou depois. Quer dizer, eu até sei, né? Mas não tem tempo, né meninas? Tempo é precioso. Chegou nesse saquinho, assim. Ai, que bonitinho, né? De organza, com douradinho. Aí, chegou esse relógio. De uma marca que chama Omeide. Ele é assim. Ele é grandinho. E tem essa pulseirinha fininha aqui. Ele é bem bonitinho. Esse aqui, o relógio, eu pedi dia 11 do 11, do ano passado, né? E chegou dia 14 do 3. Eu pedi naquela promoção lá do 11 do 11. E chegou também esse par de brincos, que é uma fofura, assim. Ó, que bonitinho. Eu vou deixar... Eu não vou falar preço, meninas, porque vai ficar tudo lá no box, tá? Assim. Ai, que gracinha. Fica assim, mais ou menos. Deixa eu pôr daqui. Chegou pra mim esse suporte de ventosa. Ele tem... Você gruda onde você quer. E... Ele tem essa alavanquinha aqui, que você gruda. E abaixa assim. Assim. E... Assim. Esse... Pedi dia 8 do 12 e chegou dia 31 do 3. Comprei também um outro, que é pra gravar vídeo, que eu... Ai, que eu... Que eu... Coloco lá no meu ateliê. Ele fica assim. E aqui a... E aqui a... O celular, pra eu gravar os tutoriais pra vocês. Falando em tutoriais, meninas. Eu faço vários tutoriais. Dá uma pesquisada aí no canal, tá? Dá uma olhada. Tem tutoriais com reciclagem muito legal, que dá pra aproveitar muita coisa. Então, ele também tem a ventosa. Tem esse sistema aqui, ó. De alavanquinha. Não sai por nada. Ah, vou fazer um vídeo de... Onde eu coloco as coisas que eu compro no AliExpress, tá? Que aí eu vou fazendo o vídeo e vou dando várias dicas. Então, esse aqui... Eu comprei no... Ele é flexível, tá? Ó. Vai e volta. Esse daqui, o Sport Grande... Eu comprei dia 8 do 12 e chegou dia 22 do 2. O brinco, que eu não falei, chegou dia 11 do 11 e... Ó, chegou. Eu pedi 11 do 11 e chegou 14 do 3. Comprei essa capinha de celular do Moto G3. Vou tirar o plástico. Vou tirar o plástico. Assim. Olha, é cheio de pedrinha aqui. Aqui é tipo glitter, ó. Muito fofinha, muito... É de plástico, muito bem acabada. É do Moto G3. Vem todo... Todas aquelas aberturas aqui que precisa, né? Essa daqui eu pedi capinha 28 do 2 e chegou 6 do 4. Dois meses. Menos de dois meses. Esse chegou rápido. Esse que chegou rápido. Agora tem dois itens que eu esqueci. Ah, tá aqui. Um tá aqui, o outro tá ali que eu vou ter que pegar. Ai, a coisa correira do dia a dia. Meu Deus do céu. Esse aqui é um fone. O que eu comprei pro meu marido. Ele é assim, ó. Pretinho, normalzinho. Assim, ó. Esse aqui eu comprei dia 11 do 11 e chegou 14 do 2. Agora eu vou lá pegar o último item do ar, tá? Esse aqui eu já tô usando, porém eu ainda não instalei. É aquele suporte de pasta. Ele é assim. Aí, aqui tem dois furinhos. Se você quiser furar a parede e colocar, eu acho que o prego você pode. Mas ele vem com uma cartelinha de fita dupla face. Que aí você cola aqui e coloca lá. Só que eu ainda não instalei. Ele é legal, porém ele suje um pouquinho. Olha lá, já tá com pasta. Aí eu vou fazer um vídeo explicando como que montar ele. E essa daqui... Deixa eu... Esse aqui é aquela parte que você coloca as escovas aqui. E elas ficam protegidas. E aqui fica o cabo. Eu vou fazer um videozinho quando eu for instalar. E aqui, ó, vai a dupla face pra você colar no azulejo. Então, eu vou fazer um videozinho separado só dele. Com ele instalando ele, tá? Aí eu vou desmontar do jeito que tá ali. Vou montar de novo pra vocês verem. E eu comprei uma lente, mas não foi do Aliexpress. Eu só quero mostrar pra vocês. Essas lentezinhas, sabe? De... De... Pra pôr no... No celular. Tipo, olho de peixe. Aí vem três lentes, mas uma não funciona. O que prestou só foi... Ah, eu acho que é o olho de peixe. Dez reais. Paguei no Camelô. Ela vem assim. Vem três lentes. Mas tá valendo. Então, meninas. Essas foram as comprinhas do... Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. Do Aliexpress. Não tem... Agora tem que esperar pra chegar, né? Mais coisas. Porque... Falta o quê? Não lembro. Falta... Agora dessa última promoção do dia... Que foi dia 28 ou dia 30. Então... Comprei uns... Dez itens, acho. Agora tem que esperar chegar, né? Conforme for chegando... Quando completar cinco... Aí eu mostro pra vocês. Esse deu um pouco mais porque... Não tive tempo de gravar a correria do dia a dia, né? Gente que trabalha fora também. E... Aí eu... Como eu demorei pra gravar... Aí foi chegando, né? Só essa... A semana passada chegou... A semana passada chegou uma. Essa semana chegou duas. E aí eu pus tudo nesse vídeo. Tinha uma pulseirinha também. Que é mais ou menos igual essa. Igual aquela que eu já... Magnética, né? Que eu já mostrei pra vocês. Assim, ó. Que eu comprei. Mas... É pro meu filho. E ele perdeu, hein? Não vou mostrar uma coisa que já foi perdida, né? Aí eu pedi mais duas. Aí quando chegar eu mostro pra vocês. Tá bom? Então meninas, eu espero que gost... Que... Tô ficando gaga. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá joinha. Se inscreva no canal. Quem não é inscrito, tá? Não esqueça de ativar as notificações. Ou na engrenagenzinha lá no computador. Ou no sininho pelo celular. Tá? Não esquece porque o YouTube não tá mandando as notificações. Então tem que ir lá e clicar. Tá bom? Meninas, fique com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.